Bora, segundo dia do Itabiker, hoje tem o triplo de pessoas, porque corre a categoria Sport, tá bombando. 45km, último dia, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa diferente hoje, porque ontem foi só moeção. E o sol tá de verdade, mas eu só fico de novo. Vamos dar uma largada para o Itabiker, os oito anos! Hoje todo mundo é muita desigualdade, galera, é muita gente. Bora, Du! Bora! Boa prova! Boa prova! Boa prova! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Valeu, tu! Valeu, tu! Boa prova! Boa prova! Boa prova! Boa prova! Boa prova! Skir! Taki! Boa prova! Skir! Boa prova! Taki! Boa prova! Voi! Taki! Boa vor! Tqui! Os ... Taki... E! Taki que Zak institutionalmente sobre o Itabiker Segura! 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 Opa, foi mal. Vai, 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 vai Pede aí, Thiago, pegue aí que ele abre Pede aí Vai, quando for grita, vai! Quando essa é a beira grande? Vai, valeu, obrigado! Vai, valeu! Vai, valeu! Vou passar a grita aí! Vai, valeu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha os gritos Tá acabando, Liel Bora 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 E aí? Bora Bora E aí cara de barro, hoje foi mais... Hoje eu sofri, mas me diverti. Ontem eu só sofri. Foi muito massa. Percurso mais curto, acho que quase 50km. Quase as mesmas trilhas, quase as mesmas, só que como você tem a distância bem menor, parece que mais da metade da prova é trilha, tem bastante trilha. E deu bom hoje. Hoje eu joguei com o regulamento, acho que vai dar um pódiozinho. Agora eu vou tomar um banho, vou lá pra praça, pra premiação, conversar com as pessoas. Espera aí, sai lá. E aí O primeiro blocado, o primeiro é o Marcelão